Bom dia, aventureiros! Chegamos em Canavieiras, Bahia, ontem à tarde. Fizemos umas comprinhas lá no centro de pão. Dormimos lá no centro mesmo, na praia. E hoje pegamos essa cidade aqui, ó, que vem pro final da penínsulazinha aqui. Podia andar oito quilômetros na cidade de areia aí o maior parte do tempo. Tinha alguns lugares que ela tava meio assim, mas bora lá passou fácil. E aqui, ó, no sítio Ilha do Mar, o seu herói da família dele, a gente arrumou um cantinho aqui. Ele ofereceu pra gente ficar aqui. Eles têm um ranchinho aqui do lado do rio. Do outro lado é a praia. E aí, ó, bora lá bem estacionadozinho aí pertinho do rancho. Tem banheiro ali, pia, energia elétrica. Mesona aí. E aqui, ó, um deckzinho maneiro. Pra de tardinha a gente vir tentar fazer uma pescaria, ó. Isso é um rio. Do outro lado é uma ilha que é puro mangue. Se eu soubesse pegar caranguejo bem, podia botar o stand-up na água, dar uma remada lá e tentar pegar uns caranguejos. E aí, vamos pernoitar aqui. Pegar praia, pegar o pescar. E amanhã a gente vê se fica mais um dia aqui, se for gostoso ou não. Pessoal, aqui tem muita criatividade. Tudo bem decoradinho. E tem aqui várias placas muito legais. Uma das melhores que eu gostei foi essa, ó. Ser feliz por nada e agradecer por tudo. A gente às vezes reclama muito, né? E Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho. Tem mais umas mesinhas no fundo aqui. Do outro lado ali já começa outro rancho. O pessoal de Minas Gerais até. Seu Heron tem um bugrezinho ali, um barco, uma lancha. Pesca no rio, pesca no mar. Tá ouvindo o sonzinho dele lá agora. Tava capinando aqui fora quando chegamos. E é isso. Passar um dia, a noite, talvez o dia amanhã inteiro também, se estiver legal aqui. Nossa água tá aí, ó. Esquentando pra tomar banho mais tarde. Ali tá a churrasqueirazinha. Vou fazer um churrasquinho hoje. Aproveitar aqui um lugar tão chocante desse. E essa paz do rio. Só espera que vente um pouquinho a noite pra poder dormir mais sossegado em termos de mosquito. Senão a gente liga o ventilador e segue a noite. Aí, Malu vai fazer um testezinho aqui na beira do rio, ó. Olha lá. Ah, pulou lá. Vou pegar de novo. Um caranguejinho. Ele fica só agarrado na isca, comendo a isca da Malu. Ela pega de novo aí. Sou eu, Heron. Já deu aqui uns coquinhos pra gente. Tirei de um caixinho que tava baixinho aqui pra pegar, ó. Já abri. Já tá água gelando na geladeirinha. Porque hoje tem churrasquinho. Tem a churrasqueira dele aqui, mas é muito grande pra gente. Pra nós dois só. Então, ó. Tá o carvão acendendo aí na churrasqueirinha pequenininha que a gente leva no carro. Um temezinho aqui. Hoje é dia de churrasquinho aqui na beira do rio. Ouvindo as ondas do mar do outro lado ali, ó. Do outro lado lá, onde terminam os coqueiros lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cozinhando no churrasqueiro, o restinho da churricinha tipo um torresminho, aqui já carne de boa, linguiça, molho frio gostoso que o Malu fez, farofinha também, negão tá aqui do lado só no cheirinho, só esperando que sobra um ossinho pra ele aqui, que ele não é tocha. E a gente vendo aqui ó, o rio calmamente subindo ainda, já tá enchendo a maré, uns cardumezinhos de peixe, dá pelas 5 horas da tarde, são 1h20 ainda, a gente vai dar uma pescada, agora tá muito quente pra ficar num pira ali. Pegar, pescar cirilha, nem encangueja, é cirilha. E agora só os cirizinhos tão brudando na isca ali, então vamos aguardar mais um pouco. Enquanto isso a gente vai aqui na cervejinha, no churrasquinho, né amor? Com o guaraná. Amor no guaranazinho dela. Até mais gente. Olha lá pessoal, ó. Malu tá ali, pescando. Pescando cirizinho. Maré parou agora de subir, vai começar a baixar. Eu vou pra lá então, vou dar uma remada pra lá pra ver. Vamos ver o que a gente vê. É um peixe grande, eu vou dar uma puxacada. Rio de Bagia. Vai dar uma amizade, né. Malu tá falando lá que se tiver um peixe grande, eu me espantar ele com o anzal dela. É como se fosse fácil, olha a largura desse rio. Mas vamos lá, vamos lá na ilha do outro lado lá. Vamos lá pessoal, remando o rio aqui. Aproximando no barquinho de pescador ali. Pesal parece que já tá prontando até pra zarpar. Estava jogando carrafa até agora. Vamos ver com ele aqui. Olha lá, já tá indo já. Beleza. Foi boa a pescaria? Vai devagar. É? Aproveitando subir no rio pra descer depois na correnteza. Até mais gente. Tá bom. Pegar o brilho do sol na água. Desse jeito aí. Desse jeito aí que vai ser o nosso pôr do sol hoje, olha. Lindo, né. Vamos acabar de chegar no deck ali então. Aqui a correnteza já tá levando gente. Apesar do vento tá contra também. O vento tá subindo o rio. Tão entrando nesse. E aí pescadora, pegou alguma coisa? Hã? Sentou aí agora? Olha lá. Aquele ali que é pescadora fera mesmo lá. O peixe fisga pra levar a vara dela embora e ela não vai nem ver. Agora que eu bati a porta do carro pra pegar a câmera pra filmar o flagrante ela acordou. Isso tá aí, ó. Diz ela que tá pescando aí. Eu marmei a sombrinha aqui que eu não gosto de ficar direto no sol já fui lá. Ela bota só o boné no rosto ali, ó. Tá pescando, hein. Depois reclama que não pega nada aí. Ó, a marquinha. É, tô vendo a marquinha de biquínias. Pegando só o último sol da tarde. Aí, que bonito. Riozão aí, o pôrzão do sol. É isso aí. Vamos continuar pescando aqui até escurecer até os mosquitos espantar, gente. Aí o peixe que é bom mesmo, nada. Ela só pegou um pequenininho até agora. Vamos ver. Dá só uma olhada no mar, pessoal. Aí. Pranchão de stand-up. Maré baixinha. Vamos lá pegar umas ondas. Pelo menos brincar um pouquinho. Pra isso que a gente carrega o stand-up, né? Então vamos lá. Vamos surfar um pouquinho aqui nessas ondinhas. Se divertir um pouco. É um dia lindo, ó. Tomar cuidado com a redinha de pesca ali, ó. E olha lá as ondinhas quebrando. Vai ser legal. Vamos embora. Passar perrengue. Ficar nesse caminho mesmo, meu Deus. Outra onda aqui. E aí? Tchau, tchau. Olha lá, dia perfeito hoje. A maré agora está subindo, mas ela está bem parada. Malu vai aproveitar para dar uma remada. Uhul, tá bom eu pessoal, hoje é meu dia. Hoje é o dia dela. É nada suja, tá bom. Não suja não, é o rio. Lá na frente tem uma entradinha direita lá no manguezal que o cara entrou com a lanchinha lá e sumiu lá para dentro. É legal lá também. Olha ela. Peixe que é bom, nada. Olha aí como é que a nossa vidinha está ruim. Onde terminam os coqueiros ali, é o mar. Bora lá estacionadozinho aqui na beira do rio. Ali o tapixezinho flutuador que a gente está pescando. Preguiçadeira aí que a Malu fica pegando solzinho da tarde. Que nesse horário já está quase se pondo. Depois mostrar a imagem dele se pondo também bonita. Hoje nós já fizemos a churrasqueira de nós aqui. Fizemos um peixinho na brasa. Tem um andar ali encostadinho esperando o manhã pegar as ondas. Vamos dormir na barraca hoje para fazer diferente. Ficar mais fresco também. E a Maluzinha já está aqui atrás. Aproveitando. Tem uma duchona aqui. Ela está só tomando o último banhozinho do dia. Uhul. Só na boca. Bandei quentinho, senta água. Está um banhozinho. Mendoa pôr sol ainda lá. Show de bola, né amor? Ruim demais essa vida, né? Cadê? É que não aparece a mesma beleza para a gente. Aí pessoal, filmando um pouquinho da lua. Faltam uns três dias para a lua cheia. Que poxa aqui atrapalha um pouco. E a gente senta nesse banco aqui. Para poder ver, né amor? O pôr do sol aqui. O pôr do sol. Que por trás. Que sacanagem, cara. Eu estava fazendo os cafés. Estavam pulando na... Os peixes ficam pulando aqui na beira do rio. A gente está com quatro varas armadas ali. Só molhando aí. Você não pega na água. Nós estamos com a risca errada. Só pode ser. Mas olha aí, ó. Aquela hora eu filmei e estava, né? Começando a entardecer. Ontem ficou vermelho. Hoje não está. E agora está assim. Está um pouco nublado hoje. Vamos esperar. De repente, mais daqui a meia hora está mais bonito. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.